Bom, eu estou aqui no stand da empresa Guimaplast, vou falar com o José Ronildo, que está trazendo um produto que revoluciona o mercado, o mercado que é presente no Brasil todo, que é o gás de putijão, como é que se troca o gás. Mildo, fala um pouquinho como surgiu esse produto de vocês. Esse produto nasceu da necessidade das pessoas na hora da troca do putijão, então, aquela borboletazinha que aperta o registro, ela é muito pequena, então a pessoa machuca o dedo, às vezes a pessoa bate com o martelo, quebra, né? Então, a gente, vendo essa dificuldade das pessoas, nós resolvemos criar essa peça que facilita muito na vida do dia a dia da dona de casa, principalmente, que é a que fica em casa, que precisa trocar o putijão quando acaba, nem sempre o marido está em casa. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu essa peça para facilitar o dia a dia da dona de casa, né? Agora, me fala um pouquinho desse equipamento, que é uma peça simples, mas que tem uma eficiência acima da média. O produto é ecologicamente correto, é anti-chamas, como é que funciona? Isso, isso. Esse é um produto feito com a matéria-prima ecologicamente correto, é material reciclável, é anti-chamas, se por acaso acontecer algum acidente, algum incêndio, alguma coisa, ele não propaga, ele encolhe. Então, é um produto excepcional para quem adquirir e está usando. Com isso aí, em qualquer lugar do Brasil, como é que funciona a distribuição de vocês? Começamos há pouco tempo, faz pouco tempo que ela está no mercado, e a nossa intenção é estar atendendo a todo o Brasil. Assim que as pessoas tiverem conhecimento, quiserem pedir, a gente está mandando para todo o Brasil. Deixa para a gente o site e o telefone da empresa de vocês. O telefone é 011-4044-6693, no site guimaplast.com.br. Quer saber mais da empresa? O site na sua tela, o telefone também. Falei com o José Runil do Guimarães, a pessoa que toca essa empresa, José Runil. Muito obrigado, sucesso para você e para essa grande invenção. Estamos sempre às ordens. Pessoal, experimenta o produto e depois entre em contato com a gente, que a gente está atendendo todos vocês, no Brasil inteiro. Legenda Adriana Zanotto